Minha vez aqui do Youtube, eu sou o Thomas, novo integrante do canal Jonathan012 E hoje eu vim me apresentar e falar do meu conteúdo O conteúdo que eu vou falar vai ser de alguns jogos e desse principal joguinho aqui, que quase ninguém conhece O Minecraft A gente vai falar muito do Minecraft, segredos de cultivo, objetivos, caça, comida e muitas outras coisas Eu também vou falar não só do Minecraft, mas de games em geral E fazendo games em geral, eu vou escolher um jogo no primeiro vídeo Aí no primeiro vídeo vocês coloquem nos comentários qual o jogo que eu faço para o segundo vídeo E até o jogo em geral Depois a gente vai fazer jogando GTA, na minha casa E outra coisa também, sempre que o Jonathan vai vir na minha casa e eu na casa dele Porque a gente não tem tempo assim, muito tempo na semana A gente vai para a escola, vai para um monte de lugar E a gente vai fazer vlog do meu cachorro Cebolinho, do cachorro dele Scooby E também os nossos bonecos e carrinhos Além de fazer os desafios como gols olímpicos E com a Nerf também Quem perder toma tiro de Nerf Aí a gente inventa os desafios Vocês mesmos coloquem nos comentários Outra coisa O nome do canal pode mudar Não sei que dia Mas a qualquer momento a gente pode mudar E a gente vai decidir Talvez a gente passe uma votação para mudar o nome do canal Não vai mudar de canal Não vai mudar de canal, é só o nome Tá? Um nome bem criativo A gente vai pensar Se vocês não conseguirem achar um nome legal A gente mesmo vai achar e muda o nome A foto não É isso Vai ter dois patrocinadores Sendo que um já está certo Que é o Ateliê Belas Delícias Que eu vou deixar todos os contatos Na descrição E vai ter o outro da mãe do Jonathan Que eu vou fazer a página para ela E vou ajudar bastante ela Que ela faz artesanato E a minha mãe ela faz Vale italiana Bolo Salgados Muita coisa de comida A página dela está no Facebook E os contatos eu deixei na descrição E é isso galera Eu vim para me apresentar É isso que eu queria falar para vocês E que vocês continuem clicando no gostei E mostrando sua opinião nos comentários Além de se inscrever É isso Falou